O que é isso? Hálelton, já se tornou a ser fechado, Júda. Ah! Há? Háルト? Sorry, Háルト coalitoo It was so scary to me Oh, it's me You and... You and... You are your mother Well, now we're going home, man I'm home now Tchap O que o Rageiro foi lançado? Gostaria de batalha, onde é que foi o que foi? O que o Rageiro foi lançado? Neste marido de batalha, sputou no chão? Neste marido de atacar, não sei se não. O que o Rageiro foi Рageiro da cabeça. Inc believei, é o que você faz com uma arma de uma meia de uma arma. Você gostou da Phan Sunes-Gui em um pedido e um grande vítico de uma vez. Ela foi testada na Phan Sunes-Gui, com que o nosso nome era olo-miches, Olo-Miches da sua igません, com olo-miches. E oinkeses da sua vida, e olo-miches, você ficou com você com isso. Eu acho que eu tenho que ser mais ligado com os carrosos dos cidadãos. Então, eu não sou o senhor, a senhora, o senhor está em sua força? Não, mas o senhor e o senhor, o senhor, o senhor, é diferente de pensar em seu pai. Então, o senhor tem que ver con o senhor, não é que eu não sei. O senhor, o senhor? Bom, o novo, o professor ele decidiu que ele não tinha que ter tênue. E o seu nome, ele decidiu que ele fosse para ele. Mas é que ele não tinha que ter tênueu. Ele não tinha que ter tênueu que ter tênueu. Você não tem como uma boa ideia. E o exame, é o autor dos dois dos anos de novo. Mas que isso é um crime que não é verdade. Ele tem um cara que se torna um cara que se torna. O exame, o exame... O exame, como é o exame? Bem... É uma coisa que você tem um amigo, né? É? Você está bem? O que é isso? Então, a gente tem que conversar com os homens. Mas... Mas eu não sei o que é o nome do秘密. Eu não sei o nome do秘密. Eu não sei o nome do秘密. Não sei o nome do秘密. Eu não sei o nome do秘密. Você pode ter que me e-mails por isso? Ah... É isso aí, irmão... Você tem que se tornar aqui? Se você pode morrer aqui, Mas eu não consigo morrer. Agora, vamos lá para o meu carro. Essa cidade é melhor. Não é mais fácil. Ah... 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 Você também. A parte do lado está bem. Mas não tem nada. Ah... 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 不思議なもんすね。 兄貴は血なんてくだらねえもんだって言ってましたけど、 やっぱり自分の息子だって思うとなんていうか、 こいつを守るためだったら、ほんと俺、自分なんかどうなっても構わねえなって。 そうか。 あ... あれは? あ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Filho? O que é isso? Ele não foi embora! Que ele foi embora... Quem é isso? Ele ainda... ... ele não é um homem na Ásia? Eu não sei... Mas... Eu... ... o que é isso? O que é isso? Não é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?